Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, começando com o prelúdio de um álbum de estreia muito interessante. Este álbum, que se chama Transe, saiu no final de outubro de 2023. Já tem duas faixas que foram indicadas a prêmios por TV a cabo e FM importantes. E trata-se da estreia, né? Da maranhense Iuna Falcão. É um álbum que tem mais de um. Um pouquinho para ela cantar aqui. A percussão é suave, mas muito importante e sofisticada nesse álbum, tá? É uma coisa a se prestar atenção. Se bem que tudo... A programação de teclados também é muito sofisticada. É uma estreia Iuna, gente. Que integra muito bem elementos de jazz, de rhythm and blues, de reggae, de hip-hop. É nas estruturas, né? Ou nos contracantos, nos backing vocals. Com elementos mais da cultura musical do Maranhão, de onde vem a Iuna, né? De onde provém. E também da Bahia, de onde ela é radicada. Porque, assim, você tem vários tipos de batuque no Brasil, vários tipos de som, né? Então, todas essas referências foram muito bem processadas, prensadas, modernamente desconstruídas e construídas em forma desse trabalho super pessoal, né? Que é o transe. Então, é um álbum de detalhes. Aí, nos interlúdios, você tem os pedacinhos que são mais orgânicos. Esta Iuna Falcão, desde criança, nasceu em um lar que a incentivou, né? A produzir, a consumir arte, a produzir música. E aí, ela foi estudar artes plásticas, artes na Federal da Bahia. Acho que é radicada em Salvador. E aí, então, essa síntese musical, né? Que hoje em dia recebe um nome quando é feita. Ela é negra, né? Ela é preta, como dizem hoje em dia. Existe uma ressignificação da sigla MPB, Música Popular Brasileira, né? Por parte de alguns artistas pretos, negros. MPB passa a ser música preta brasileira, né? Quando ela usa e ressignifica e recombina esses elementos de várias tradições negras. E também quando, nas letras, por exemplo, trata de temas diastóricos, essa coisa toda, né? Para a gente que é ouvinte, assim, às vezes, bate mais, no meu caso aqui, o fato de ser um ótimo álbum. Sem querer desmerecer as propostas intelectuais e étnicas de mim, tá? Mas a minha resenha aqui é puramente musical, assim, né? Então, o que eu acho legal é que eu tenho esse substrato bem moderno. Foi legal pegar essa faixa. Que é o vendaval, né? Ela é um tipo de som que eu ouço bastante, que antigamente seria chamado de S-Jazz, ou algo assim, né? Mas tá vendo como ela mistura a ancestralidade com uma coisa elegante, clean, de produção moderna. E aí é legal porque o álbum também tem várias participações. Como estrela aqui, que tem a Xênia França. Que é uma grande cantora também, né? De MPB. Xênia França já escreve aqui no canal. Há mais partícipes nesse álbum, mas eu cito a Xênia porque eu já resenhei o álbum dela aqui, tá? Ó, eu escuto no Spotify. É um bom álbum de 2023, gente. É... Esses negócios de revelação, né? Porque, tipo, é o primeiro álbum. Porque é bem feito, é elegante. É bem sofisticado mesmo. Transe é muito bom. Tchau. Tchau.